Salve, salve galerinha do YouTube, aqui é o Bettini e hoje trago pra vocês a final da Champions aqui pelo Molo Carreira no FIFA 16 Entre Hannover contra Inter de Milão, então vamos lá rapaziada Ah Thiago, eu até gostaria de dizer que aquela vitória por 2 a 1 me animou pro jogo de hoje, mas sinceramente, acho que uma defota é o resultado mais provável aqui Esse Alcara corre o campo todo, distribui bem o jogo, armas jogadas, é terrástico 3 gols nas últimas 3 partidas mostram que ele tá em grande fase, tomara que ele comprove tudo isso no jogo de hoje E essa é a escalação do time pra hoje 4-3-3 é a tática que o técnico escolheu pra hoje, um ataque centralizado e dois bem abertos E daí o time da Internacional E o técnico vai jogar no 4-5-1, um pouco em cima Tem só um jogador lá na frente, mas esse 5 de vez, digamos, pode subir a vontade Então vai começar a partida e Caio Ribeiro acha que a Inter de Milão leva a vitória Então vamos ver se realmente será isso Vai começar a partida Aqui é de Milão Cerca a bola Olha o gol aí Olha o Caio Ribeiro Como é que fica a situação Ele bateu com pouca força, mas com muita categoria Teve visão de jogo, jogou a bola exatamente onde queria Boa, 1 a 0 pra gente Então, número 96 Lidera final aí, por enquanto, uma vitória temporária Então vamos que vamos, rapaziada Olha a bola na área Bola pela linha de fundo e o assistente está confirmando Tiro de meta Deixa o meu pé do Gabriel Jesus aqui E agora a bola Ih, estou com errado Gostaria de saber porque o goleiro não foi atrás da bola, né? Para evitar o escanteio, né? Ah, tudo bem Nossa Disputa Valdenko Bem com que você está em grande fase, né? Nossa, perdendo a bola Vamos lá Benchop aqui Pela ponta direita Cruzou Nossa Cruzamento Vai cair dentro do gol Bateu Atrave Boa, Beck Boa, bela finalização Fechando o pé do Sané Passou pro Calabra E tocou no pé da Zaga E estava impedido O goleiro no pé do Sané O goleiro não mandou no pé do Sané Sané passa pro Gabriel Jesus Que passa pro Valotelli e perde a bola Jogo bem equilibrado até aqui Nossa, por um momento eu pensei que seria o gol de empate da Inter Mas aquela bola na TV foi que ele transferiu Porque essa última aí o cara mandou lá no último torcedor Bela defesa Quase Ele teve o gol de empate Bela tirada Bela tirada Mas passa de volta Boa Jogo bem equilibrado Bem intenso Inter de Milão A todo custo Tenta um empate Calabra passa pra Benchop Passa pra Balotelli Se a correr tentar puxar Balotelli finaliza Golaço de Gabriel Jesus Que isso rapaz Que golaço Meu filho Olha Rapaz ó Fazer um gol desse numa final Não é pra qualquer uma não Menino Jesus É o bicho Vamos lá Estamos chegando ao final do primeiro tempo Aqui a gente já vê as estatísticas do jogo E acaba o primeiro tempo Memorando o título da Champions Na sede do clube Depois desse primeiro tempo Caiu Dentro de campos Jogadores precisam manter a cabeça no lugar Mas eles sabem Que estão muito perto de levantar o papel mais importante da Eulog Que isso Então veremos aqui 2 a 0 4 finalizações para nós Contra 2 deles A gente teve as 4 finalizações certas As 2 saíram gols Eles tiveram 1 Eles estão com 55% de bosta de bola 10 a mais que nós Tivemos 2 divididas Eles 1 Nada Só 1 contusão No No time da Inter Um impedimento no nosso 2 escanteio para eles Precisão nas finalizações 100% da gente 50% a eles 75% na precisão Não passa Eles 80% Então Vamos para o segundo tempo então rapaz E começa o segundo tempo Balotelli Nossa Boa 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 Marcos Vamos lá Cruzou Bela Boa Belo cruzamento Vamos ver A Inter de Milão tenta Primeiro gol Bela finalização Bela defesa E passa a bola para a zaga Menino Jesus aqui Sobrou ali No pé do Balotelli Menino Balotelli Vai lá E marca Boa Boa Terceiro gol Vamos lá Por enquanto as expectativas de Caio Ribeiro vão Caindo por água abaixo Finalizou Boa finalização Saiu por bem pouco Boa 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 Bela tirada Eita bateu E a Inter consegue marcar o primeiro Por enquanto 3x1 Para nós Vamos indo Então Menino Jesus aí Autor do belo gol Nossa Bela costurada ali Se o goleiro não pula na hora Dira a caixa Não acerta Boa Inter de Milão Tenta diminuir o resultado E aí Balotelli Mais uma vez Tenta o ataque Perde a bola O jogo vai chegando A uns 90 minutos Balotelli sobra com ela ali Corre Puxa Ah Me enrolei Perdi a bola E a pita O árbitro Encerra a partida 3x1 Final da Champions Hanover 96 campeão Da Champions League Ou Champions Cup Conhecido aqui no FIFA 16 Então vamos acompanhar aqui A comemoração do time E Até levantar a taça E ir embora com ela Fim de jogo Começo da comemoração Caio O time conquistou o título Por todos os médicos Campanha brilhante Começo dos 20 A mão O eleito mínimo Voltado Objetivo final Treinador Pessoal O trabalho Olha Troféu lá em ótimas mãos Vivo de jogo Vivo de jogo A Начã Vivo de jogo Vivo de jogo Palau Rça P Mengertivo final P Poll P Mega Player Como P簡単 Tعم www P Par P Amém. 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 Parabéns então aí a nós né o Hannover 96 aí por esse título aí então rapaziada muito obrigado aí pela companhia espero que vocês tenham gostado se possível deixa o like então se inscreva em pra fortalecer não perder os próximos conteúdos compartilhe o vídeo nas redes sociais é pra fortalecer e valeu rapaziada tamo junto até o próximo gameplay até a próxima live valeu falou e fui E aí E aí E aí E aí O que é isso?